Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho três ovos, aí eu vou dar uma misturada aqui. Vou colocar um pouquinho de orégano, pode colocar tempero a gosto, tá? Agora eu vou colocar aqui uma xícara de mandioca amassada, tá gente? Agora eu vou misturar aqui bem. Eu não vou colocar sal, porque eu já cozinhei a mandioca com sal, tá? Eu tenho a frigideira, eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Vou colocar aqui a metade da massa. Aí eu vou colocar aqui o recheio, tá? Vou colocar presunto. Agora eu vou colocar o resto da massa, tá gente? Ó. Daqui a pouquinho eu vou virar. Aí você dá uma olhadinha, pra ver se tá douradinho embaixo, ó. Pra poder virar, ó. Agora eu vou virar aqui no prato. Pronto, já coloquei aqui no prato. E agora eu vou deixar dourado, tá gente? Eu vou virando, até ficar bem... Bem assadinho. Bem assadinho. O fogo tá baixo. Aí eu vou virando. De vez em quando eu vou virando, um lá pro outro. Tá certo? Vou virar novamente. Aí eu vou virando até ficar bem assadinho. E aí eu vou virando até ficar bem assadinho. Pronto, gente. Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Pronto, gente, ó. Tá vendo como ficou? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço. Beijo, gente. Beijo. 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 Beijo.